Em qual mentira você acreditou nos últimos dias? Me responda com sinceridade, porque nos últimos tempos eu tenho reparado que a mentira convence mais do que a verdade. Embora esteja escrito na Bíblia, Conhecer a verdade, a verdade vos libertará, a maioria das pessoas busca uma mentira para acreditar. É como se mentira sincera interessasse mais as pessoas. Então me conte aí qual a mentira que você acreditou nos últimos tempos. E ainda mais essa igreja aí, né? Tem uma igreja aí que ela é perita em mentira. É a igreja bolsonarista dos últimos dias. Ou igreja bolsonarista do reino das joias. Ela mente, mente descaradamente. É fake news que não acaba mais. E a maioria deles envolvendo justamente aquele que mais trabalha pela reconstrução do Brasil, que é o presidente Lula. A última deles, por exemplo, foi que o cara que está repatriando as pessoas lá, que estão envolvidos, que estão em Israel, lá com medo do conflito, da guerra, foi o prefeito de Sorocaba. Vê se pode um negócio desses. Prefeitos que até outro dia disse que estava em greve, porque não tinha recurso para nada, agora falando que está repatriando pessoas de Israel. Me poupem, né? Combine pelo menos a mentira, porque está ficando feio demais. Compartilhe esse vídeo, porque os vídeos aqui estão flopando tudo. Então depende de você para que ele chegue a mais e mais seguidores.